Ela gosta do xia com a pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Pega a visão 48 horas acordado com o Johnny Tu não se mete, um só de tapo a tiara Um iceberg derret, então Pega a visão do proceder Pega o que chega no sapatinho, mandando um freestyle Mandando um abre, vai dar mano e agora Fazemos a mão você Tu é questão só iceberg Mas o rap é um só Claro que isso é questão Porque é de gosto que você faz de melhor Não, é só que o rap você tá improvisando Tu tá pangando Tu chega com o Johnny, cê tá ligado que já vai peidão Já tô mandando um freestyle pesado Te liga meu mano até a amistadão Disposta eu não sou melhor para de falar merda Porque eu não fui aluno da sua irmã Esse bagulho que é muito louco, menor Sua inteligente, disposta não Pergunta pra sua prima O que eu consigo fazer de frente Ai, o papo reto Não, não, então tu sonha Eu perguntei pra minha prima O que você não consegue fazer de frente Ela falou, vergonha Ai, oi, então Pega a visão Eu chego pra fazer o bagulho Eu freestyle que é minha missão Você falou de vergonha no improvisado No freestyle cê faz vergonha de frente De lado, de quarto, parado Andando parado Foda-se Você faz vergonha de qualquer jeito Porque hoje eu sabe que eu pego o banque agora e mostro o bumbum que no freestyle E você é a fraca do freestyle, é imperfeito Eu sou imperfeito Tu me desafiou no instrumental Eu chego no bagulho, mano Eu sou social-saccional O bagulho menor que papo é sempre Excepcional Eu te desafio também A ter uma arcada dentária é normal Eu tô tranquilão Eu tô tranquilão A arcada dentária Na sua boca tem um dedão Que porra essa, menor Deixa eu te falar que não é ela Você é tão feca de drag que nem a foda te congela E não congela que minha rima te complica Falou de dedão, lembra a dedada e você que é tita E vai lá Eu faço um bagulho sem brincadeira Essa porra não é uma coluna, isso é uma saboneteira Isso é uma saboneteira Deixa o Johnny te falar Sua prima vale em casa todo dia pra se saboar O bagulho é muito sério Acabo com essa jossa Faça por você ser enorme Sem elpo e uma praça é nossa Minha prima aqui saboa Mas eu vou te explicar o intuito Ela tá tentando se ajudar Porque meu mano, você pega muito aí Meu irmão Por isso que ela te passa o satom Eu chego pra fazer o bagulho E cria com convicção Ela passa o sabão na minha vara Se eu quero, mas se foda Eu não quero saber de nada Já passei o sabão na sua família toda Sua prima só tinha o cunhado, o seu irmão E também sua enamorada Pergunta pra ela com a visão E a puta dela já não foi safada Eu faço o bagulho O rap é com amor Você falou de vara Isso é papo de pescador Mas tá tranquilo Eu faço o rap e você tá fudido Mas você é viado Gosta de pegar com a vara dos amigos aí Para de falar besteira É papo de pescador Fui pescar valendo a sua prima com a vara Só que a vara não aguentou Esse bagulho que é louco Escudo que eu to te falando Você é um babaco Cusão Parece nego drama Com a casa queimando Eu sou o nego drama Menor Deixa eu te falar Eu chego no bagulho aqui Só pra improvisar Eu não sou o nego drama Porque mano Eu sou bonito Se bem que fosse dinheiro O Johnny seria bonito O bagulho é muito sério Menor Puta que o pariu Cê é bonito Quem foi que te iludiu Bagulho é muito sério Menor Cê sabe que eu sou franco Faça sabonete 15 vezes Nem assim você não conseguir ficar branco Ninguém me iludiu Menor Brota no violo O que me falta de beleza Hoje eu compenso no desenrolo Aí Você não compensa em nada Não tem a loja E não sabe fazer a boa improvisada Compensar no desenrolo Se falando improvisado Vem com o levi pra roda Tá até hoje enrolado Bagulho é muito sério Não vê que não tem Babuindo 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 Pega ninguém Pega ninguém